O negócio de querer comprar as asinhas... Ó, a gente grava daqui uma semana pra frente. Fechou. E eu vou ter minhas asinhas. Ó, a gente hoje tem um desafio extra, hein? Extra, hein? É, eu acabei de acordar, então essa sessão de gravação não vai ser das melhores. Acabei de acordar, tipo, daí tá novo. Mas a vida é assim, a vida é de quem morre tarde. São nove, são nove, pô. São nove, dentro do lugar do Brasil. É, pra quem não tem horário de verão, quer dizer, quem tem horário são oito, então. Então tá cedo pra caralho. Ah, não pode, Liston Gamer. Tô perfeito. Ih, passou aí. Ih, errei. Nossa, ainda bem que o Liston tava na cobridura. Já era. Foi, não, ele errou, ele errou feio. Ah, foi o Liston. Na verdade, o Liston acertou bonito. Acertou bonito, Liston. Boa. Boa. Aí, dá um toquito. Ah. Rockito. Ih. Ih, foi todo mundo. Nossa, foi todo mundo mesmo. Calma. Não consegui empurrar muito pra frente, mas tirei do cara. Tá valendo. Boa, Liston. Ah, a partida não sai nesse cantinho aí, meu Deus. Coloca pro meio. Olha a tabela. Bolão. Que isso? Nossa. Que golaço, viado. Eu jurava que, tipo, era pra ir pra parede. Não pensei. Eu achei que o cara ia atirar. Entendi. Não chegou. Nossa, pegou os dois desprevenidos ali. Ah, pegou os dois desprevenidos, velho. Vai que é a sua. Eu vou pra isso, eu vou pra isso. Ah, podia deixar. Agora fodeu. Agora eu não tô no gol. Puta merda. Eu tava atirando de frente, velho. Não, eu tava atirando de frente, olha lá. Não era tua. Ah, eu sei, velho. É que você nasceu no gol, porra. Eu peguei o boost full, então eu tinha boost pra ir na bola. Vacilo, velho. Falta a comunicação. Vai, Icky. Faltou, faltou. Você se fodeu. Não, eu bati, não tinha ninguém lá. É, o cara chegou atrasadaço. Ah, viado. Errei também. Não ia nem aí. Foda-se. Boa. Deixa, deixa. Entendi. Fiquei mal pra caralho. Aí, bom. Funcionou, funcionou. Foi gol, foi gol. Tirei do jeito que deu. Foi mal. Boa. Eita, fodeu. Nossa, linda. É isso aí, velho. Boa. E se for na empurrança, vai. Tivesse mais... Empurrança. Verbo. Empurrado. Boa. Ai, caralho. Volta alguém, volta alguém. Não, não acredito. Merde, eu trombei com o S7 no meio do caminho, velho. Isso me fodeu. Me atrasou o voo. Olha lá, olha o trombando. Caralho, me atrasou pra pular daí. Eu errei todo o time. Não, o pior é que esse cara bateu em mim, ó. Eu ia tirar a bola. O cara me bateu e me jogou pra dentro do voo, filho da puta. É foda porque, como a bola tava alta, eu nem te vejo, tá ligado? Eu só ando pra frente, olhando pra bola pra cima, e do lado eu trombei. Tá, Redex. Sem tempo pra caralho, dá pra gente fazer um golzinho. Tenta cruzar, hein. Boa. Caralho, fez até barulho, né, o Tess? Eu vou, eu vou. Boa, boa. Ah, me dibrou, filho da puta. Linda, Catacan. É, só escuta o lixo, tão vindo. Entendi. É o barulho que ele faz, porra. Abate. Boa, linda, Catacan. É gol. Nice. Nice gol. Achei que ele ia chegar antes de mim aí nesse toque. A hora que o Soset falou, nice gol, eu vi os caras chegando, eu falei, ele zicou. É, eu fiquei com medo também, eu fiquei com medo também. Os caras sempre chegam um pouquinho atrasados, velho. Caralho. Caralho. Boa. Ai, ai. Foi mal. Vai passar de mim? Boa. Eu sou sete. Eita. Nossa. Ainda bem que eu fui pro lado, não foi pra cá. Ainda bem. Eita. 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 da bola porque eu vi o catacan aí. Nossa, boa. Boa. A cara explodiu no ar, mano. Ele foi na maldade. Linda. Linda. E o medo de subir e vi um chute do nada. É, overtime. É minha? Vai começar bem. Vai começar um no over time. Vai começar com a emoção. Ai, furei. Calma, calma. Boa, garoto. Errei. Boa. Tem 14 de busto só, hein? Beleza. Caralho, Liston de repente conseguiu dar um porradão ali que foi foda. Ih, tô no meio, sem goleiro. Hum, hum, dá pra cruzar. Boa, boa, boa. É, sei lá que porra foi essa. Sobrou aí, sobrou aí, sobrou aí. Linda. Que isso, velho. Tá vendo? Eu chamei os caras certos pra me carregar nessa porra. O cara até quitou, vagabundo. Eles estavam em paris? Não. Rolaço. Não estavam, né? Sempre bom começar com uma vitória, né? Ainda mais no over time. É, eu dei a perder. Ah, eu até gosto de perder, sabia? Gosto, sim. Entendi, deve gostar mesmo. Ó, tão bonitinha a gente fazendo escadinha, ó. Platina 1, 2, 3. É, vagabundo. Binesta. Se a gente perder, agora eu caio rapidinho, velho. Eu divido um só.